Salve galera do canal, vai começar mais um vídeo do canal Isaac Mais Dois E hoje a gente está com o vídeo Verdade ou Mentira Verdade ou Mentira, então a gente vai falar tudo que é verdade ou mentira A gente separou as perguntas, a gente postou no Instagram Falamos assim, galera manda vídeo aí pra gente fazer verdade ou mentira Vocês mandaram no Instagram, a gente tirou o print e vai fazer as perguntas que vocês mandaram Então se você não segue a gente no Instagram, já segue a gente no Instagram pra acompanhar a gente Se vocês quiserem fazer perguntas também, a gente vai estar interagindo com todo mundo aqui no canal No Instagram, então já segue nós aí E antes de começar o vídeo, não se esquece de inscrever no canal, deixar o like e compartilhar o vídeo com os amigos E vamos embora pra primeira pergunta aqui Nossa, esse vídeo vai estar muito polêmico A gente está aqui com a Memei que vai ajudar a gente aqui nas perguntas Pode fazer a primeira pergunta aqui, Memei Falou que ia em um lugar e foi em outro Verdade ou Mentira? Eu falei que ia em um lugar e foi pro outro? Verdade Verdade? Verdade, você sabe? Ah não, mentira Eu achei que era só eu que fazia isso Não, de verdade, fala o seu É verdade? Não, eu não Eu quero saber Fala que ia pra um lugar e foi em outro Não Ah, verdade Já sim, só que infelizmente ela esqueceu Eu esqueci de avisar que eu estava tocando em lugar Eu lembro Ela pegou foi no lugar e do nada ela estava em outro Só que ela esqueceu de me avisar que estava no outro porque ele é muito bravo Eu falei que estava na casa de um amigo meu Ah, mas ela não queria entender Foi numa festa de aniversário da minha amiga Dei feliz aniversário e falei, ora Caiu, postaram stories que eu estava lá e ela descobriu Só que ela Sem stories eu tinha descoberto Nada demais, nada demais Nada, lugar normal Lugar normal Lugar normal Ela só ficou brava porque eu não contei mesmo Vai, porra É verdade que a Maria Júlia já traiu você? Você que tem que responder Mentira É mentira, eu acho que é mentira É mentira? Sim E você já me traiu? Ué, essa pergunta não foi para mim? Talvez tenha aí minha Pode ir É verdade que você já teve vontade de terminar seu namoro? É para nós dois É verdade? É verdade? Não gostei Por que você fez? Porque você me estressa É verdade Você me estressa Mas é muito engraçado Ele me estressa Ele me estressa no nível que eu falo Não dá mais Começa a mentar Só que ele começa a mentar Ai, dá risada Quando eu sou brava Não dá É muito engraçado Você tem que ver Eu já porque às vezes Eu já porque ela me rica mesmo também E uma hora que ela não entende uns negócios Aí eu falo Ai, eu não acredito Mas não, a gente nunca terminou É, não Eu não entendo Mas se eu fizer igual ele fica bravo É ao contrário Eu acho, né? É ao contrário Ela faz negócio Ela fala Não, nada a ver Aí eu faço igual E ela Por que você fez isso? Eu falo Ah, você fez igual É verdade que já houveram alguém pra fazer ciúmes em outro? Eu não, pai Eu já? Eu já? Você já? Quem? Já Quem? A Laura Você ficou com o ciúmes da Laura? Ai, eu fico passando fotinha assim com a Laura Nada a ver, nada a ver Não, você nem fica brava? Então se você tenta, você falha Eu não, Laura Porque eu não fico Mas eu já não fico Mas antigamente Ah, mentira Fala aí no vídeo Ela falou Ai, não vou nem falar Ela falou Fica quieto não Eu não Eu nunca fiz isso Eu já, mas só com a amiga Mas eu não preciso nem fazer isso Porque ela já fica sozinha mesmo Vai Gleison, é verdade Eu acho que a Mara Julia sempre descobre quando você mente pra ela Com certeza Essa eu respondo Sempre, sempre, sempre Ele pode mentir que ele tá usando banheiro Mas ele tá jogando videogame Caraca, aí você é psicopata Porque isso aí é mentira É verdade Às vezes eu falo que eu vou dormir E você nunca descobre quando eu tô acordada É, nunca descobro Eu sempre sei que você tá acordada Hum, será? Então por que você não fala nada? Porque eu não sou que eu dormi isso Ó, deixa eu jogar meu videogame sozinho Tá bom Verdade que vocês já brigaram por coisas bestas Beijos Toda hora Ele dá um tapa na minha cabeça e a gente briga O quê? Você que dá um tapa na minha cabeça Aí ele dá outra e minha e a gente briga Não, eu faço assim, ó Aí ela Ai, você viu, né? Não foi forte, não foi forte O quê? Tem um galo aqui na minha cabeça, ó É, eu exagero mesmo Mas se a gente briga às vezes com as coisas A maior nada é ver, tipo Como assim? Você não me deu boa noite hoje É, é verdade Vou terminar É verdade ou mentira que a Maria Júlia odeia o João Medeiros? Aí eu sei Eu amo o João Medeiros, né? Mentira, eu também amo ele Eu não sei por que perguntaram isso, mas... É, o que tem a ver? Não, não tem nada Dá a ver, por que que tu tá organizado? Por que que tu veio nessa cara quando eu falei que ele ia no meu baixo de frente? Ah, lá Eu fiz alguma cara, rapazada? Eu não fiz nada, não Eu fiz... Respondei jurado Fez, viu? Ah, lá Que bosta Tá bom, mas... Verdade que vocês já dormiram juntos? É, mentira Queria mesmo, mas não dá, não pode, né? Só depois do casamento Verdade que a Maria Júlia tem ciúmes das suas amigas? Amiga não De um amigo específico De um amigo específico Pode falar o nome, qual amigo que você fez com isso? Que ele lá, não sei nem o nome dele Você ficou pegando a picuda Se ele aparece morto um dia, você já se matou Coitada, vai ter caminho É o Nicolas Postal, rapaz Vou falar o porquê que eu gosto Não, na verdade, eu vou falar o porquê, na verdade Ah, fala É porque, tipo, ele arrasta, eu faço festa É por isso? Suave, é por isso É por isso mesmo? Você quer que fale a verdade? Por que que ele arrasta? Para de me piscar Hã? Tá louca? Aham, eu vou falar a verdade Não, rapaziada, nada a ver, não Aí Tá com medo? Tá com medo do que, Luca? Oxi, medo Ah, então Eu não fiz nada Verdade que você já saiu escondido e ela descobriu? Verdade, como eu disse, né? Ela descobre tudo O dia aí do aniversário que eu fui Em outros lugares Nunca dá certo Mas um dia vai dar certo, rapaziada Amém Nunca vai dar comigo, eu ia assim Mentira, tá brincando Eu faço todo dia Ah, é? E nesse negócio aí, é verdade Que eu não respondi ainda Que a Maria Júlia tem ciúmes As suas amigas Ela meio que troca a pergunta, né? Ela falou de amigo Mas ela não tem ciúmes Mas ela não fala Não? 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 Vou nem falar Aquela lá nem é sua amiga Não vou nem falar Aquela lá nem é sua amiga Não, é Tipo Ah, você entendeu Vai, vai Pode ir pra próxima É verdade que você já deu Em cima dela primeiro? Mentira No carnaval Ah O quê? Vou nem falar No carnaval Ele ficava assim atrás de mim, ó Ele ficava assim, ó Eu andava e ele ficava assim, ó Ele ficava assim, ó Já terminou com o seu estado de pescador? Aí ele... Nossa Já terminou? Pode contar O tempo tava atrás de mim Aí eu ficava com o menino Ele brigava comigo E ele ficava com várias E eu não brigava Aí eu ficava com o menino Ele brigava comigo Você que pediu? Terminou a sua mentira? Ah, tá Agora eu vou contar a verdade A verdade é que ela era louca pra ficar comigo Ah, tá, tá E ela não me falava nada Aham Mas assim, como o homem tem pena E se ativa, né? Eu sabia disso Eu que era? Eu que era? Então eu pedi pra ficar com ela Mas eu já sabia que era o seu filho dela Então eu só adiantei as coisas Eu que era, meu Mas que eu ficava bravo, nada a ver Ficava bravo Não ficou bravo? Não ficou de cara emburrada? Não, porque uma vez Ela foi ficar com o menino E eu ainda fiquei de vela pra ela Tá, a gente foi de vela pra ela Tá, papai, danada Ela ficou de vela pra várias Não fiquei Ele, eu fui ficar com o menino Ah, a gente não é Não, eu fiquei bravo, né? Eu não ligava Tá bom, vai Próxima Maria e a Júlia é muito ciumenta? Não Nossa, se você não é ciumenta O que que ciumenta pra você? Então, ciumenta eu acho que pra ela é assim Se você olhar pra um menino Ou pra uma menina Eu vou te matar Eu acho que ciumenta é isso pra você Porque qualquer... Pai, você tem que ver Ela... Não posso andar nos shops Que ela já... Ela fala Por que que você tá olhando pra aquela menina? Mentira Ah, tá mentindo Para que tá mentindo Mentira Você que é assim Tá bom, tá bom Eu? Você é possessivo, essa Nossa, se eu sou possessivo Você é o que? Não é que se fosse assim A Maria é mãe pra bebê Tia Corta essa parte aí do vídeo Pera aí Vai, pode fazer a próxima pergunta aí pra nossa Você é até eu? É geral, né? Eu não Eu também Não Você jura Jura por Deus Eu também Jura por Deus Tô brincando Ela tá aberta aqui do lado Só de jogar Ai, que brilhante Que problema eu tenho Viu? Você já me traiu? Não Vamos Eu juro Vamos Você já me traiu? Sei Vai pra próxima Que vocês aproveitam o máximo Quando estão juntos Ah, sim, né? Ela aproveita Eu já sei que eu vou ver ela de novo Então assim Eu básico Básico com ela, né? Um beijinho aqui Um beijinho ali E mais nada Só isso Só isso que a gente Vai Verdade que já terminaram Mas é verdade, rapaziada Verdade Mas fala aí Verdade que já terminaram Amo vocês Então Terminar Nunca terminamos, né? Oficialmente, não Mas já chegamos quase Não É assim Você quer terminar mesmo? Não Na verdade Um passa pro outro Se você quiser Você que termina Você que termina Eu não quero Você que quer Não, eu não vou terminar Você que decide Ou às vezes a pessoa Ou ela tá muito brava Ou eu tô muito brava Ela pergunta Você tem certeza do que você quer? Aí nós falamos Não, vamos pensar ainda Deixa eu pensar Aí passa uma hora, né? Já pensei Já pensei Não quero terminar, não É assim Verdade Verdade que vocês brigam direto Manda beijos Toda hora É, por bobeira, né? Mas a gente briga Passa em contato Mas tá bom É uma briga saudável, né? Um relacionamento sem briga Não tem graça Uma briguinha assim De vez em quando Que vocês conheceram Pela internet Facebook Como? Conta, como? Vou nem contar Vou nem te contar Conta, como? Você quer contar? Pode contar? Não, conta a você Não, quero que você conte Não, você é um Você é um Tem as duas partes Conta Não, conta a você Não, eu tinha postado Relacionamento sério Com menino Fala alto Eu tinha postado Relacionamento sério Com menino Aí ele viu assim Falou Nossa, que menina bonita Tá exagerando Porque ela achou Que eu sou talarinha Mas, né? Mentira o que ela Tá falando também, né? Não Não, ele não mandou mensagem Ele falou Que ele falou Nossa, que menina bonita E depois Postaram o negócio? Não, deixa eu falar Mas é que Ela é cheia daquelas De postar relacionamento No Facebook Mas não tá namorando Ela posta por zoeira Ela posta por zoeira Aí postou relacionamento Sério, com menino Me falaram Ah, é mentira Ela não tá namorando Mas postou Aí eu falei Ah, se é mentira Aí eu chamei Ela conversou Ela falou Não, realmente é brincadeira A gente começou a conversar E ela foi relacionamento Sério no Facebook Mas era mentira Mas era mentira Aí depois a gente Colocou relacionamento Sério no Facebook De mentira também Mas depois de Mas depois de Aí depois Ela namorou de verdade E adivinha Eu não tenho relacionamento Eu também não tenho Com ela no Facebook E ela namorou de verdade E nós namorou de verdade Tem mais? Pergunta ainda Caraca Verdade que você tem ciúme dela Com o melhor amigo? Então Eu não tenho Porque o melhor amigo dele Então Ele rouba o melhor amigo Eu roubo Tipo assim Eu só jogo o Fifaire Se o melhor amigo dela tiver Se não eu não jogo Porque se depender dela Nós perde a partida no Fifaire Eu fico muito bravo Então eu sou o melhor amigo É muito bom Só jogo se ele tiver lá Agora Ao contrário de mim Ela odeia Na verdade Eu não tenho melhor amiga Minha melhor amiga é ela Quem é essa melhor amiga? Não tem que ver É você Ah tá Mas assim Minhas amigas Minhas amigas em geral Ex-melhor amiga Que eu já tive Ela fica um pouco Não A Julia Silvestre é legal também Mas a outra Minha melhor amiga É e a rapaziada Se vocês acompanham o canal Faz tempo Ou o Instagram Vocês vão saber Que melhor amiga eu estou falando Vou contar porquê Começa com a letra B Conta porquê Vou contar porquê Não Acho que é melhor nem contar porquê Passa para a próxima pergunta Depois você me conta Você sabe já o porquê? Não Não Passa para a próxima pergunta Verdade que é mais de ronca? Nossa Que 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 Não lembra que eu não dormo comigo? Sai fora Esses dias eu passei na sala Ela estava assim na sala Mentira Esse é você Ele dormindo de dia Ele ficou assim Não Mentira Eu não faço barulho Eu só durmo com a boca aberta Só Vai para a próxima pergunta Verdade que ela ama mais? Mentira Porque eu amo mais Eu amo mais Eu que amo mais Você está me entendendo Você não fala que eu amo mais Eu vou terminar Eu que amo mais Você não fala que eu amo mais Eu vou te jogar pela sacada E eu vou terminar O que? Eu vou Eu não sei o que eu vou fazer Vou cuidar sua cabeça Vou raspar seu cabelo Nossa Tá bom Vai Lenson Tem ciúmes da Maria Júlia? Não Mentira Eu tenho bastante Mas ela não me dá motivo Sem graça Ela é a perfeita No relacionamento Ela não me dá motivo Para ter ciúmes Eu não motivo Para brigar Não motivo Para ter ciúmes Não motivo Só as vezes Que ela me irrita Aí sim Mas não é por ciúmes Vai A última pergunta Verdade que ela manda No relacionamento Manda um céu Verdade Eu que mando No relacionamento Então A gente deixa a menina Pensar que ela manda Mas realmente Se a menina chega e fala Quem manda no relacionamento Não, é você amor Mas ninguém sabe O que acontece por trás Fala o que acontece por trás Então Não, eu não vou falar Ele fala com os amigos dele Não, pode pá Eu que mando nele Eu vou resolver Chega lá Amor Mas você não pode fazer isso Não é certo Ele falando comigo Ah, mas é certo Aí eu Não, beleza Não vou fazer mais Então Quem mandou E eu chegando em você Você vai parar de fazer Senão eu vou terminar com você E você Não, amor Por favor É você que manda no relacionamento Ah, que eu falo isso Não, não Um Os dois Os dois Os dois é igual Eu mando mais Tá bom Tá bom É você que manda mais Tá bom É você E galera Esse foi mais um vídeo do canal Espero que vocês tenham gostado Verdade ou mentira De casal E se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E não esqueça de seguir a gente No Instagram Pra acompanhar a gente Beleza É isso E valeu E não esqueça de seguir a gente 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 Obrigado.